Bom dia, vamos então ver as notícias que fazem hoje as capas dos jornais. No Jornal de Notícias, vinda do FMI e divido portugueses, 39% concordam, 39% não concordam e 22% não sabem. Renato Seabra arrisca pena entre 15 a 20 anos de prisão, INEM investe em tecnologia para chegar mais rápido aos doentes e Centro Histórico de Gaia vai estar em obras durante dois anos. No público, ajuda, pressão da banca decisiva para pedido do governo, portugueses são os que mais pagam pelos remédios, barco com 300 pessoas naufragou a 70 quilómetros da costa de Lampedusa, cerca de 200 pessoas morreram e o governo trava novas portagens na escute. No Diário de Notícias, Sócrates pede ajuda que sempre recusou, governo negociará pedido de entre 70 a 90 mil milhões e salário mínimo vai sofrer corte ou estagnar até 2014. No I, Portugal volta a pedir ajuda ao FMI, pacote de resgate será violentíssimo. Na bola, nesta Europa mandamos nós, Benfica, Porto e Braga são três equipas a querer ganhar. No Sporting, reforços a caminho e na Liga dos Campeões, Manchester United e Barcelona em vantagem. No recorde, Jesus já perdoou, treinador falou com a guarda-redes e com o avançado e mantém a confiança e no Sporting, Marcaneira reintegrado. No jogo, no Futebol Clube do Porto insaciável, Vilas Boas pede concentração para juntar Liga dos Campeões ao Campeonato. No Sporting, Godinho Lopes promete reforços para breve e no Galáctico, Berlusconi quer contratar Cristiano Ronaldo. E são estas as principais notícias de hoje. Não se esqueça de clicar gosto, subscreva para se manter informado e comente a sua opinião sobre as notícias. Obrigado, eu sou Jorge Ferreira e tenha um bom dia.